muito bem gente estamos aqui mais uma vez dessa feita na cidade de telha vamos fazer mais um vídeo aqui de início a entrada da cidade até o término da cidade beleza? não esqueça de acessar o nosso canal, compartilhar e deixar o joinha se você quiser que a gente visite a nossa cidade é só deixar os comentários lá vamos agora percorrer a cidade de telha Rogério Silva do ciclismo aqui da entrada da cidade até o final da cidade beleza? eu creio que é menos de um quilômetro valeu? vamos lá telha conhecida como a terra do arroz, vizinha de Propriá fica no norte de Segip, região do Baixo São Francisco vamos lá, cidade de telha telha é um dos menores municípios do estado de Segip vocês viram ali o prédio da prefeitura de telha agora vamos percorrer aqui a entrada até a saída da cidade, beleza? então gente, vai lá, não esqueça de acessar o nosso canal compartilhe, visualize e deixe o seu joinha e o seu comentário outro antigo prédio aí é da prefeitura de telha então vamos aqui, estamos percorrendo a entrada até o término, a saída de telha aí é a igreja matriz, vocês estão vendo aí a avenida principal da cidade está vindo a Assembleia de Deus Centro Integrado de Segurança Pública é isso aí gente, rapidinho a entrada até a saída eu creio que deu menos de um quilômetro está vendo aí uma quadra de esporte barreira sanitária ali as guerreiras trabalhando então é isso aí, já estamos chegando ao término nome da cidade ali, voto sempre né, vindo, 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 vindo,